Tem que fazer também, mano, costinha, tudo, costinhão Se for miragem, deixa que eu faça o suporte Demora Vai ser foda de achar cada diferença de patente, tá ligado? É, mano, acho que acho sim Todo mundo em casa, coronavírus Ah, vai dizer que não, vai dizer que você não tá no canal fazendo coisa por causa do coronavírus Mano, eu trabalho em academia, brother, eu sou obrigado a trabalhar, tá ligado? Eu tô de aviso preto, daí hoje a minha folga não foi, até sexta só Vou começar concurso, pá, aí Ixi, não vai aceitar não? Não, não aceito Não, não aceito Não, não aceito Vale? Bravo Let's roll Não, não aceito Não aceito Não aceito Não aceito Não aceito Não aceito olen Não aceito Não aceito den Mano, o cara vai ficar lá Seu cara não erra um tiro de Ivo mano, sabe que ta com Trigger essa porra? Caralho mano, vou esperar começar o jogo, vou esperar começar o jogo Ah mano, os cara é um farmacudo caralho, os cara não ficam fazendo suas varinhas Não é isso, muito bom Eu vou meio, vocês querem me deixar só no B no Q? Tô A, Tô A, Tô A, Tô A Falta B Vamos nessa varanda, varanda Vários varandas, vários varandas, vários Espera os outros Ih, tem um fundo, tem um fundo, tem um fundo Varanda 1 Imortal velho, menos 50, 20 Tô sem bala mano Vira ai, tô sem bala mano, tem um varanda Mano, atira, voltou fundo Relaxa, fica ai, fica ai Vira a frente Tá cover mano, tô sem bala Passou, passou, passou Passou, passou Aparei em cima Vai, eles não saltaram Deixa o cara jogar Baita bala Baita bala É, ruim que eles vai ter Eles vão ter dinheiro agora Né mano Vai, vai fazer AK mano Vai, vai fazer AK mano Então vamo, vamo fazer algo M4, Tris Vamo fazer algo M4 Fiz uma alguezinha de valor Só não tenho contenção Mano, CT é só respawn, trabalho respawn Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bung fundo Tem, eles forçaram Tem, só isso 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 Me baixaram aqui no fundo Dois fundos Vai, vai 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 Ah não Os caras não morrem Tudo bem no carro É Estou pro fundo Alô? Isso Tá voando mais, né Não 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 Ae mano, é só mutar os caras, se vocês verem é só mutar eles O cara é babaca É o Hoodz mano, não sou eu não Não, os caras lá então, só muta eles Faz em stack B, stack B, desmota eles Não, 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 não Fá chifra, fúndo, 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 fúndo Fá, fúndo, fúndo Fá, fúndo Fá, fúndo Fá, fúndo O que é isso? Obrigado E aí 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 Marca mais Esse calço aqui Mano Faz meia compra aí Até dois mil Não Não Vocês forçaram tudo Eu não vou fazer minhas bombas pra combinar o tempo Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Menos meia oito, menos meia oito, menos meia oito Menos meia oito, menos meia oito Tem meio Nada bem Vai pular sozinha essa bola Boa Só mais, vamos pegar Passou Tomou um tiro, mano Boa Tudo vai ser, eu acho Bravo Mano, pare de 100 cem aí, mano, na moral E aí, vai comprar? Pode ser Vou ficar B então Vou correr aí, mano Vou correr aí, mano Vou correr Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vem Vai lá, vai lá, vem Vai mano, cadê? Todo mundo bem? Falei que eu ia mudar o B Falei que eu ia mudar o B Agora que B Tô comendo ser cem Tira a cara lá, velho, tira a cara Cadê ela? Tira a cara lá, vai lá, vai lá Acabou do Morde Tira a cara lá Aus Grace E aí, em cima do cara. Ó, quem vai ficar meio, sei lá. Pegar o apio, galera. Pegar o apio. Pegar o que, mano? Se não, não. Não? Droga, droga. Eu vou jogar meio, então. Galão, não. Galão, não. Vamos! Fique rápido. Tãozinho de baixo. Temos uma linha. Tenho que passar para o fundo, fundo. Vários fundos. Tá no lugar, então. Foi a manure, era a manure. Foi a manure. Foi a manure. Foi a manure. Foi a manure. Isso, né? No, não. Tem a manure. eu não vi nenhum escuro eu tô olhando aqui na eu acho que tô olhando varanda não precisa avançar não precisa mesmo amarelo e smoke bug aqui varanda e e e e e Tá na esmova Tá na esmova Sem defuse mano Tô sério Quer guardar? Olha a caixa Rápido Tem Tem Rápido, rápido, rápido Ah Meu Deus Meu Deus, sobe na caixa mano Tem um kit no meio Pega no meio o kit Pega no meio o kit ai Eu tenho uma Fazer top Eu nem encontro a bola pra te reclamar Eu não me abraço 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 A bola pra te reclamar E eu não me abraço Tem um BB, tem um BB Tem um BB Tem um BB Olha a minha Tem um BB Tem um BB Tem um BB a gente vai pegar a falta de esbarada troca no meio troca no meio o meio tem meio tem tem meio eu quero ficar mais recorre troca no meio troca no meio troca no meio arrua esse microfone seu ente usamos escuro 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 bombear o 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